Múma Ritir Chichilang Gopi, ngopi mas, e omat mikir tajihan Gopi, ngopi mas, e omat mikir chichila Gopi, ngopi mas, e Gopi, mas, e Damoon predobensinyaGaya Pertukul I-Point Heli di terror pinggong Ke roh pamięk mas, e omat mikir chichila Ngo-pê, ngo-pê-masê Ngo-pê-masê Sirão, eu perdi-kira-dua O leu-pê-tá-sonyo brua Até se tigre-sukuri Se que tem que a gente pode Ora gê-i Sirão, eu perdi-kira-dua Doe, eu perdi-kira-dua Até se tigre-sukuri Se que tem que a gente pode Ora gê-i O leu-pê, ngo-pê-masê O leu-pê-tá-dua Ngo-pê, ngo-pê-masê O leu-pê, ngo-pê-nasê Ngo-pê-masê Ngo-pê-masê Se rapapas se girar sopa Kau é um pata só no abrua Acresi se que eu li xucuri Sexta pegou a jivane, ora peri Se rapapas se girar sopa Kau é um pata só no abrua Acresi se que eu li xucuri Sexta pegou a jivane, ora peri Aleba! Se fat 돼 para a jivane, ora peri Ta trante pe regou a jivane, ora peri Se fat é um pata só no abri Amém. Amém. Amém.